Gente, você não tem ideia, nem vocês em casa, de como você já tá diferente. Você já passou por uma transformação antes? Nunca. Nunca? Você é um cara vaidoso? Relativamente sim. Ó, você é um doido de coração maior que eu já vi, viu? Eu nunca imaginei uma pessoa vender o carro pra fazer uma festa pro cãozinho. E como que você acha, como você imagina que a sua esposa esteja? Como você acha que ela vai estar? Ela tá mais ansiosa que eu. Você acha que ela fez alguma transformação ou não? Então, pode ser, é possível. Não sei, não tenho a mínima ideia que ela não me mostrou roupa, ela não me falou nada, então... Então, você vai encontrar com a sua esposa e com o Keuzinho na festa, que vai estar toda a sua família e seus amigos. Enquanto profissionais trabalham na transformação, os preparativos para a festa estão a todo vapor. Mas hoje, não é só o Marcelo e o Keuzinho que vão passar por transformações. Vanessa tem uma surpresa com uma produção super especial. Preparado? Preparado. Vamos lá. Vamos lá, tem que ter deixado terminar. Cadê? Pode vir, Lelê. Vem terminar, Lelê. Já tá acabando, tá? Traz o suco dele, pode trazer o suco dele. E as transformações entram na reta final. Será que a Vanessa vai aprovar o resultado? Gente, chegou o momento do Marcelo se ver no espelho. Do Marcelo Taqueu, ver como ele ficou. Antes da gente ver, cadê a dona Vanessa? Ai, eu tô tão ansiosa, Sabrina. Essa minha fantasia, o Marcelo nem me viu, não sabe nem como eu vou entrar. Ele não sabe dessa fantasia. Eu tô muito, muito ansiosa pra poder ver eles caracterizados, os dois. Muito bem, Vanessa. Muito bem. Agora é o seguinte, daqui a pouquinho a gente tá indo, tá? Eu, o Marcelo Taqueu e o Keuzinho. O Keuzinho não vai junto com a gente. O Keuzinho vai ser parado, tá? Vai ser tudo surpresa. E não vai ver o Keuzinho antes. O Marcelo não vai ver o Keuzinho antes. Chegou o momento da revelação. Essa festa não seria a mesma sem a transformação do cara de um, focinho do outro. E agora, vamos ver como ficou o Marcelo Taqueu. Será que ele tá igual o Psy? Será que ele tá... Como será que ficou a transformação dele? Vem. Tá preparado? Mais ou menos. Vem pra cá. Vai, Marcelo. Vai te ver. Vai ver como você ficou, Marcelo. Tira o óculos, Marcelo. Olha só, você é o Elton japonês. Tá, né? Sabia que eu tinha feito cabelo assim. Você ficou incrível. Você ficou incrível. Parece, né? Maravilhoso. Tá, vai. Vai como que eu faço, Elvas? Vai. Vai. Olha o topete. Olha o topete do Marcelo. Lelê é bom, hein? Aí, Lelê. Show, hein? Deixa eu virar. Dá uma voltinha. Dá uma voltinha. Ó, ó. Ó a banca. Ó, do Elves. E o Keuzinho? Eu tô preocupado com o Keuzinho. O Keuzinho tá preocupado? Sim. Relaxa. Que ele também não tá mais igual com o Keuzinho, não. É, não? Ele também tá bem diferente. Se prepara pra surpresa. Vamos pra festa? Vamos, vambora. Excelente. O Marcelo Taqueu e a Vanessa venderam um carro pra fazer essa festa pro Keuzinho. É claro que eu não vou perder essa grande festa pro cachorrinho de estimação, que é um filho pro Marcelo Keu. Daqui a pouco, o encontro emocionante de Marcelo com o Keuzinho. E como será que o Keuzinho está? A gente vai descobrir já, já. Gente, tô chegando aqui. Olha só! Tudo pro Keuzinho. Tudo pro Keuzinho. Oi, 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 oi. São todos parentes do Keuzinho? São. Gente! Gente! Eu tô aqui. Dá uma volta. Gente, é uma super festa que você fez. Super festa. Tá isso mesmo. Eu tô ansiosa pra ver o meu filhinho. Deve estar morrendo de saudade. Olha, seu filhinho e seu marido. Meu marido. Seu marido. Você imagina como tá seu marido e como tá seu filhinho? Ah, eles estão muito ansiosos, né? Como que eles estão? Você imagina como eles estão? Muitos ansiosos, muito. O Marcelo, então, do jeito que eu conheço. É o seguinte, eu vou pedir pra você buscar o Keuzinho, tá bom? Pode ir agora. Pode ir lá. Vai lá. Pega pra você. Eu pedi pra ele ir lá buscar o Keuzinho. Agora a gente vai chamar o nosso Marcelo daqui. Marcelo vai ter que provar para os seus amigos que é o rei da festa. Gente, Marcelo, você mandou muito bem de Elvis. Eu gostaria de pedir pro nosso Elvis tirar o óculos. Você tá preparado pra encontrar o Keuzinho no aniversário dele de três anos? Eu tô muito ansioso. Tô desde de manhã sem ver ele. Feche seus olhos, então. Pode vir. Vanessa, vem pra cá. Vanessa e Keuzinho. Vanessa e Keuzinho. Keuzinho, você tá aí, Elvis. Você tá igualzinho, Elvis. Olha a sua gente. Vocês precisam eternizar esse momento. Você mesmo disse que você não sabe o dia de amanhã se ele vai estar com vocês ou se não vai estar. Por isso que vocês queriam comemorar essa festa ao lado do Keuzinho. Então, vocês ganharam um ensaio fotográfico profissional, feito por um cara maravilhoso, especialista. Viva o Keuzinho, gente! Viva o papai e a mamãe do Keuzinho também! Pode trazer os presentes do Keuzinho! Gente, olha, eu adoro esse quadro. Eu adoro cara de um focinho do outro. E se você também quer ganhar uma transformação, assim como o Marcel Taquio e a Vanessa e o Keuzinho ganharam, você se inscreve aqui no nosso programa, tá bom? Quem sabe o próximo a você? Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho